Fala tio Chico, homem mais cabiocárico, medievagem, estrogonofe, belo de toda a internet Aqui quem fala é Cleto, de Natal Rio Grande do Norte E aí Cleto? Tio Chico, eu tenho uma Tenerê 250, eu comprei essa moto cerca de 25 mil quilômetros Atualmente ela está com cerca de 100 mil, está chegando perto dos 100 E é uma moto pecável, uma moto muito boa, uma moto que nunca me deu trabalho E de um tempo para cá eu tinha pensado em trocar essa moto A primeira opção que me veio na cabeça foi a MT-03 E graças aos seus vídeos eu não caio nesse campo da sereia Não que a moto seja ruim, mas ela não atende a proposta que eu quero atualmente Pensei nessa B500 também, é uma moto muito boa Até então estava decidido comprar essa B500 A nossa B500, 2020, 2019, estava tudo certo Até que eu vi o anúncio das novas motos da Triumph As 400 da Triumph e fiquei encantado E eu queria te perguntar se eu seria um boi de piranha Porque eu não tive a síndrome do formigante Esperei Consigo comprar essas motos hoje em dia Até na margem maior do valor dela Cerca de 35 a 38 mil Eu acho que até aí está um preço respeitado E será que daria certo? Será que eu seria boi de piranha? Cleto, eu vou te responder aqui Obrigado, viu Cleto Você mandou um áudio um pouco extenso Mas eu vou te responder aqui Sim, todo mundo que compra motos no início da operação Será boi de piranha Quem compra, deixa eu fazer a frase correta Quem compra a moto no início da operação E essa moto é uma moto nova Tudo novo Será boi de piranha Bucha de canhão Seja na CB300F Na nova XRE Qualquer moto As Dominar Na Ebajad Qualquer moto Qualquer moto nova Com motor novo Ou Até outros itens Que não sejam da parte do powertrain Será boi de piranha Corre risco de ter problema na montagem De ter algum problema Sim Agora Não quer dizer que não vale a pena O risco às vezes vale a pena Por exemplo CB300F Valeu a pena o risco Por quê? Porque a Honda A gente sabe que É Honda É sério Por mais Eu não falei Honda É Honda Mas a gente sabe que é Honda A Honda se der pau Ela vai resolver E eu duvido Que esse motor Na época eu duvidei Que esse motor pudesse dar problema Por quê? Porque ele foi baseado No motor 250 Injetado Então obviamente Que esse motor Ia ser uma evolução A Honda não ia cagar Como fez com O motor 300 Que foi a evolução De um motor Carburado Da Twister Da CBX 250 Então a gente sabia Que a Honda Não ia cagar E que a Honda Ia dar todo o suporte Como tem acontecido Alguns problemas Do painel A Honda Tá resolvendo tudo Bajad Muitos problemas A Bajad Tá resolvendo Então assim As motos Da Bajad Pra quem não trabalha Tá As motos 160 e 200 Pra quem trabalha Eu não tô recomendando Mas pra quem faz Deslocamento Eu até recomendo Mas sabendo Que corre o risco De ter um problema Na montagem Ou um problema Até mais sério Mas as marcas Não estão deixando De dar o apoio E aí pra quem vai Pra uma Bajad 400 Cara Pagando 25 mil Ou quem pagou 22 mil lá atrás É um risco Que dependendo Da situação Vale a pena Então Quem vai comprar Quem for comprar Essas Triumph Com certeza Vai comprar Num preço Promocional E é o risco E essas motos Não serão vendidas Depois de 6 meses Pelo mesmo preço Promocional Mas nem a pau Então Eu ainda não posso Lhe dizer nada Porque a gente Não sabe preço Então eu não posso Lhe dizer Vai lá e compra Mas Sabemos que Tem uma boa Perspectiva Tá Tem boa perspectiva Essa moto De dar certo Mas eu não posso Te afirmar Beleza Vai lá Compra Se joga Eu não sei o preço Tem muita especulação Né Então eu não sei o preço Então o que eu posso Te dizer Cleto É Aguarde Você tem a sua Teneré Continua Moto boa Tá lá 100 mil Roda Espera Falta pouco É janeiro E parece que De acordo com Gabriel Bimotoca Agora dia 11 Dia 10 Dia 11 de novembro Essa semana agora Já vão falar o preço Então você já vai saber o preço Tá Espera um pouquinho Você vai ter uma visão Mais interessante Outra coisa Talvez Quem sabe A Yamaha Em 2024 Lance alguma coisa Então a minha sugestão Espera Comprar nada agora Espera Observa Ainda digo mais Se você puder esperar Até o segundo semestre De 2024 Você vai se dar bem Ou Se você quer arriscar Nessas triumphs Entender que o preço Tá bom Vai lá É um Bucha de canhão Boa de piranha Mas ainda assim É uma moto Que vai Vai ser bastante interessante Para o mercado Promete Tá Promete mesmo Tchau 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 Tchau